Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do T-Online. Meu nome é Jéssica, sou representante da Zampa. Hoje a live é promovida pelo T-Abutantan. Temos a Rosana aqui como gestora do espaço. Nossa convidada de hoje é a Suzana. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, gente, daqui a pouco a Rosana e a Suzana vão falar um pouquinho sobre planejamento financeiro, sobre reserva de emergência. Porém, antes de eu passar a palavra para elas, eu gostaria de deixar alguns recados. Então, para quem não conhece a Zampa, é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. A Zampa é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo do município de São Paulo e é responsável por diversas políticas públicas de desenvolvimento local e empreendedorismo da cidade. E o TEIA é um dos programas da Zampa. É um programa de co-workings públicos municipais. Nós temos aí 13 unidades pela cidade de São Paulo, dentre elas o TEIA Butantan. Bom, toda a programação do TEIA está acontecendo online. Então, se você tem interesse a mais programações, a mais lives sobre o tema de empreendedorismo, é só continuar aqui no Facebook da Zampa, porque diariamente tem diversas programações sobre o tema. Bom, só alguns recados importantes. A Zampa está com um novo programa, que é um ciclo de orientação individual para o empreendedor, o COI. Então, esse ciclo de orientação, ele vai ajudar os empreendedores aí com sua gestão de negócios, um diagnóstico, monitoramento do seu negócio. Então, se você tem interesse, a gente vai deixar o link aqui do formulário de inscrição. Lá tem maiores informações. Você também pode entrar em contato com os analistas da Zampa para mais informações. Bom, além disso, nós estamos com outros dois editais importantes abertos. Um deles é o Vitec, que é um programa de aceleração de negócios da periferia. Então, vão ficar abertas inscrições até o dia 30 de abril. Então, se você tem interesse, é só entrar aqui no link do edital para fazer a inscrição. E também tem o edital do Green Sampa, que vai selecionar empresas para aceleração e negócios em economia verde. Então, se você também tem interesse, é só entrar no link aqui do edital. Bom, Rosana, Suzana, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que o pessoal aproveite todas as dicas e informações. Eu vou ficar aqui acompanhando também vocês. Tá bom? Então, tchau, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Jéssica. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, Suzana. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Seja bem-vinda. Nós somos aqui do Teia Butantan. Como a Jéssica disse, somos 13, né? E o Teia Butantan está localizado no Cresã Butantan. Assim que for possível, eu te convido a conhecer o nosso espaço. Tá bom? Com certeza. Vai ser um prazer. Bem-vinda mais uma vez. Pessoal que esteja acompanhando durante a apresentação, durante a live, vocês podem comentar, fazer perguntas, compartilhar também com as demais pessoas, né? O tema hoje é super bacana, que é sobre a consultora financeira. A gente vai explorar bastante esse tema, que é bem... Diante de uma crise que nós estamos vivendo, né? Inclusive econômica, entender e se precaver nas finanças é super importante, né, Suzana? Ai, com certeza, né? Eu falo que quando a gente está bem equilibrado com as nossas finanças, a gente fica bem em tudo, né? Mas, pelo contrário, também, se está apertando ali o calo com relação a esse assunto, a gente começa também a desequilibrar em outros aspectos, né? Na família, no trabalho, vem a preocupação, atrapalha até o sono, né? Por isso que é um tema tão importante. É verdade. Se manter, né, diante de dificuldades e desorganização, acaba sendo difícil, né? É verdade. O pessoal está chegando aqui, com seus amigos, com seus colegas. Estamos aqui com a Suzana Meira, que é consultora de finanças pessoais, é graduada em engenharia, né, pela USP, pós-graduando em gestão de operações com ênfase em mercado de capitais pela FAE, e tem como propósito ajudar as pessoas a usarem o dinheiro a seu favor e garantirem também a saúde financeira. Olha que tema super bacana. Eu acho legal nessa sua apresentação, né, no seu, na sua bio, Suzana, que é linda, né, é vasta, assim, e você coloca como propósito, né? O seu propósito é ajudar as pessoas a finanças, né, a controlar e organizar suas finanças pessoais. Conta pra gente, né, como que, no que se dá, né, esse propósito, o que te motivou a dar consultoria em finanças? Então, finanças, na verdade, é um assunto que eu me apaixonei há cinco anos, né, um mundo totalmente novo, comecei a aprender mais sobre, e principalmente porque eu sempre fui uma pessoa econômica, eu sou capricorniana, né, então vocês sabem, capricorniana sempre gosta de dinheiro, né, gente? Então, mas assim, devido à minha infância, né, ao histórico familiar, assim, já passei por alguma dificuldade financeira junto com a minha família, né, e quando a gente passa por essas situações, a gente valoriza mais o dinheiro, né, a gente se precaver, né, a gente sabe que a qualquer momento a gente pode faltar, então a gente precisa se preparar, né, e também como transformar essa relação com o dinheiro, né, eu sempre ficava me perguntando por que que tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, e por que que tem gente que tem, apesar de ter pouco, vive bem, e tem gente que tem muito e vive mal, né, Então, essas questões, assim, me levaram a pesquisar sobre o assunto, né, querer aprender mais, e ao mesmo tempo, né, a partir do momento que eu adquiri certo conhecimento, eu entendi que essa questão de propósito, ela pode estar ligada realmente a uma dor que você teve, né, e como eu já tive essa dor de ter dificuldades financeiras, né, e eu acho que uma grande parte dos brasileiros também tem esse problema, né, eu vejo que é uma oportunidade de ajudar outras pessoas também a terem uma melhor relação com o dinheiro, né, a transformar a forma que vê o dinheiro, não como uma coisa ruim, uma coisa negativa, mas uma coisa que é boa, uma oportunidade mesmo para transformar a vida. Legal. E que propósito bonito, né, a partir de uma dor, né, transformar, criar meios, né, de reverter a situação e ainda ajudar outras pessoas. Isso é muito lindo. Parabéns já de antemão. Obrigada. Como pessoa, como, né, uma pessoa que pode fazer o controle de quanto ganha, se a renda, se a nossas rendas, Suzana, é totalmente empreendedor, né, ela varia de mês a mês. Isso para qualquer pessoa, né, CLT, dependendo dos gastos que a gente tem durante o mês, vai mudando, né, vai variando. E como que faz isso? Como a gente se planeja tendo essa variação? Então, essa é uma dúvida, sim, que eu acho que muitos dos nossos espectadores devem ter, né, essa dificuldade de gerenciar essas oscilações. E aí, eu gostaria de iniciar a apresentação já, que daí eu vou respondendo ao longo dela, né, porque tem bastante conteúdo bacana. Eu vou colocar aqui, então. Como eu não estou vendo, se você puder me dizer, Suzana, se você está vendo. Ah, legal. Pode passar. Tema Planejamento Financeiro, que todo empreendedor deve saber, né, com a Suzana Meira, consultora em finanças. Quem é, Suzana? Então, como eu falei, eu sou natural de São José dos Campos, interior de São Paulo, né, hoje eu moro em Curitiba. Pode passar. Então, como eu comentei, né, desde cedo, eu sempre quis ter meu próprio dinheiro. Então, eu tinha uma gotinha empreendedora dentro de mim, né, então, já vendia geladinho, vendia, fazia brigadeiro para vender na rua, para os vizinhos, saia vendendo bairro, fiz pulseirinha para vender para as minhas amigas. Então, desde cedo, eu já queria ter meu próprio dinheiro ali, e cuidava dele, ficava pensando para que eu poderia usar, né, como que eu poderia juntar para comprar meus objetivos, né. E, como eu falei, a questão das dificuldades, né, então, eu sempre estudei escola pública, mas sempre fui incentivada a estudar, né. Então, durante a juventude, estudei mesmo em meio às dificuldades, né, a parte financeira, sempre foi uma questão da minha família, mas, através dos estudos, meu sonho sempre foi transformar essa condição. Legal. E, só comentando com vocês, pessoal que estão assistindo a gente, Pamela Souza está dizendo aqui, bom dia, o Jackson Tacão está assistindo com a gente, eu vi no seu Instagram, eu acho que você postou ontem ou anteontem, sobre os dados, né, da diferença de gerações, quando alguém se atreve a estudar, né, a se dedicar ao estudo. Eu acho legal você colocar aqui, priorizou, né, os estudos, mesmo em meio às dificuldades, porque é o caminho, né, para a gente transformar a nossa vida, tanto de forma intelectual, cultural, quanto a financeira, né. Eu tenho um amigo que ele costuma dizer que quanto mais a gente estuda, mais a gente ganha. Exatamente. Exatamente. E eu compartilhei uma notícia, né, da InfoMoney, que é uma revista voltada mais para falar sobre dinheiro e tudo mais, investimentos, mas eles compartilharam um ponto que eu achei muito interessante, que foi a história do Gil, do BBB, né. Sim. Ele falou, falando, né, no BBB, que ele já dormiu na rua, que ele já passou muita dificuldade, e hoje ele tem dois doutorados aprovados para estudar no exterior, né. Então, nessa matéria, ele pegou o gancho do BBB, né, que é um assunto que está em alta, mas ele falou, assim, mostrando dados, né, de como a renda das famílias aumenta proporcionalmente de acordo com o grau de estudo, né. Então, se os filhos conseguem estudar mais que os pais, provavelmente eles vão ter renda maior que os pais também, né. Sim, sim. Legal você trazer esses estudos, né. Ficou mudo, Suzana, não estou te ouvindo. Voltou. Voltou. E o legal é que quando você coloca, né, esse, essa notícia, né, da InfoMoney, e traz os dados, a quantidade de geração, né, que muda, né, quanto tempo leva, né, na verdade, para a pessoa conseguir aumentar a renda dela, né, de acordo com o grau de estudo. Bem bacana. Agora, conta que você fez engenharia química na Universidade de São Paulo, também. Isso. Era o meu sonho, né, fazer um curso numa universidade pública, assim, de excelência, né. Então, depois de bastante tempo de cursinho, fui aprovada, né, pude escolher onde que eu ia estudar, e escolhi a Universidade de São Paulo, né. Então, durante a faculdade, aprendi muitas bases, assim, do pensamento raciocínio lógico, né, e realmente exatas é a minha área, me descobri, assim, nas exatas. Já sabia, né, mas para ter certeza. Isso, exatamente. Que legal. E daí, assim, durante a faculdade, né, eu tinha a bolsa, e minha bolsa era de 400 reais, e eu sempre me mantive, assim, durante a faculdade. Então, eu pagava todas as minhas contas com 400 reais, meu aluguel, água, luz, alimentação, ônibus, e eu ainda guardava um dinheirinho, né. Então, sempre me planejava para que conseguisse, dentro da minha, do dinheiro que eu recebia, né, organizar esse orçamento, né. Então, viver dentro desse valor que eu ganhava. E aí, depois, de um tempo, eu consegui uma bolsa de iniciação científica, né, e com esse dinheiro extra que eu poderia gastar, né, eu poderia, não, agora eu ganho o dobro, agora eu posso ostentar, né. Aí, não, né, eu guardei esse dinheiro, e isso me proporcionou a minha primeira viagem no exterior, que eu fui para um congresso na Holanda. Então, é só para exemplificar para o pessoal que está assistindo, né, que não importa o quanto você ganha, né, o que importa é como você prioriza o seu dinheiro, né. Então, eu me planejei, realmente, para alcançar esses sonhos. Então, esse era um dos maiores, meus maiores sonhos, né. Então, eu tive a oportunidade de realizar ainda na faculdade. Legal. E, né, hoje eu faço especialização em gestão de operações, né, como o Noura falou, e especificamente em mercado de capitais, né, onde eu pude aprender, realmente, sobre aprofundar esse conhecimento sobre investimentos, principalmente para ajudar outras pessoas também. Que legal. É bem capricorniana mesmo, hein, Suzana. Porque, gente, com 400 reais, você pagar aluguel, água-luz, telefone, e ainda, né, todas as despesas, transporte, e estudante gasta muito, né, e ainda sobrar, né, fazer com que esse dinheiro rendesse para sobrar e se planejar para realizar outros sonhos. Legal. E aí, eu coloquei o meu propósito, né, que é ajudar as pessoas a transformar essa relação com o dinheiro através da educação financeira, né, para que, assim, possam realizar os seus sonhos. Então, do mesmo jeito que eu realizei meus objetivos, meus sonhos, né, através desse planejamento, meu propósito é ajudar outras pessoas também a mudar essa relação com o dinheiro, né, ver a forma que encara mesmo o dinheiro. Sabe? Mudar um pouco a cultura. Isso. É porque essa desorganização financeira que os brasileiros têm, né, vem muito dessa educação financeira que a gente não teve, né, desde pequeno, alguém que incentiva, né, alguém que que te motive, né, ou algum exemplo, né, trazendo de novo o seu post ontem no Instagram, a educação que a gente recebe, né, dos pais, dos avós, na verdade, a gente não tem exemplos, né, de alguém bem sucedido financeiramente que possa educar, né, as outras, as gerações futuras. Então, é meio que cultural mesmo. Exatamente. e hoje em dia, né, tem muita gente falando sobre isso, né, mas as pessoas muitas vezes não têm acesso, né, não têm acesso, né, não sabem que existe, não é por não querer aprender, né, porque realmente não despertou atenção para esse tema que é tão importante. Aí, a partir daí, o que você faz para se planejar financeiramente? É, então, eu coloquei essa pergunta para o pessoal responder aí nos comentários, darem alguns exemplos do que vocês fazem, gente, para se planejar financeiramente, coloquem aí alguns exemplos de ações que vocês já tomam hoje. E você? Eu tenho pessoal aqui acompanhando o Ezelda Campos, o Juveni, o Jackson, né, que eu já tinha comentado, a Pamela Souza, então, coloquem aí nos comentários, pessoal, o que vocês fazem para se planejar financeiramente. Olha, eu confesso, Suzana, que eu estou aprendendo agora, também. Eu também fui bastante desorganizada financeiramente, agora, o que eu procuro fazer, né, a partir da reeducação que eu estou tendo, né, através tanto da Emprende aí, quanto da própria de Sampa, com esses cursos que a gente, através dos convidados que a gente traz, dos cursos e facilitações que a gente oferece para os empreendedores, eu estou colocando em prática na minha própria vida, e uma, né, um desses, dessa maneira de planejar é sempre reservar um caixa para emergência, né, eu sempre estou colocando, faz um ano que eu somei, né, então, daquela cultura de CLT, de uma outra live que eu trouxe aqui, da gente estar meio que garantido, né, por algumas, algumas leis, por exemplo, quando você é demitido, você não fica desamparado, né, quando ocorre alguma coisa, você tem o INSS de um lado, você tem o fundo de garantia do outro, mas quando você é MEI, não, né, então aí eu comecei a me planejar para essa reserva de emergência, né, como eu trabalho por conta, né, então como que eu posso guardar um dinheiro para se de repente acontecer qualquer coisa comigo e eu não tenho, ou com o meu negócio e eu não tenha mais essa renda, então eu comecei a pensar nesse sentido, sim. Isso é essencial, né, muito importante mesmo e eu quis trazer esse tema, assim, porque planejamento financeiro impacta demais, assim, o nosso dia a dia, né, então se a gente não tem esses pontos básicos que eu vou falar hoje, né, realmente o futuro fica muito incerto, né, a gente vai só deixar a vida me levar, né, isso, é bem importante. Sobre esse deixar a vida me levar, o Jorge Barbosa que está acompanhando aqui, ele comentou, inclusive os gastos mais banais do dia a dia, que a gente tem a cometer esses gastos, né, uma pizza sem necessidade, né, um chocolate sem necessidade, de repente você tem alguns itens na sua casa, você sai e gasta, né, um pouquinho, e é um dinheiro que vai, né, por exemplo, de um produto que você já teria em casa ou não seria essencial naquele momento. Eu acho bem legal essa visão, né, de planejamento, inclusive foi o Jorge Barbosa que me disse uma vez, que quanto mais você estuda, mais você ganha, né. Legal, bem bacana. Pode passar. Então, a primeira coisa, vou dar cinco dicas, tá, gente, cinco dicas para o planejamento financeiro. E a primeira delas, é, anotem, gente, a primeira é saiba quanto você ganha. Rô, por incrível que pareça, tem gente que não faz essa conta, não faz essa conta, ainda mais, quem é empreendedor, né, que é, que nem a gente falou, né, tem essa renda que não é estável, ou então, que tem mais de um emprego, faz alguns, alguns trabalhos por fora, né, e tudo mais. Então, muitas vezes a pessoa não sabe quanto entra no mês, né, então, primeira coisa para se planejar é saber quanto você ganha. Então, faça uma tabelinha, assim, com a fonte de renda, então, ah, se é do seu negócio, ou se é de um trabalho que você fez por fora, um frila, enfim, liste todas as suas fontes de renda, né, e qual a periodicidade que você tem essa renda. Então, ah, é mensal, é semanal, como que funciona? E aí, você coloca o valor, se tem desconto de impostos, ou então, se esse dinheiro entrou, e você tem que descontar o que você investiu, sei lá, uma matéria-prima que você usou, material que você teve que comprar para revender, né, então, coloca os descontos e o total, né, e aí, você soma tudo e você vai ter uma média mensal, né, de quanto você ganha. E aí, você tinha perguntado, né, e para as pessoas que têm uma renda que varia, né, então, vamos supor, um mês ganha mil reais, outro mês ganha quinhentos, aí o outro ganha três mil, como que faz, né, essas pessoas. Um exemplo claro, assim, é minha mãe, porque minha mãe é corretora de imóveis, então, varia muito, tem meses que está bombando o mercado imobiliário, todo mundo querendo comprar, alugar, e tem meses que dá uma caída, assim, né, então, tem muitos nichos, assim, muitos ramos que funcionam da mesma forma, principalmente quando você depende de vendas, né, de um ramo que não é muito constante, por exemplo, ah, uma floricultura, no dia das mães, agora a floricultura vende a rodo, né, mas aí, no Natal, ninguém quer comprar flor, ninguém pensa em comprar flor no Natal, o pessoal está comprando brinquedo, está comprando outras coisas, né, então, como que faz quando a pessoa não tem uma renda constante? Então, o que eu recomendo é você pegar os últimos 12 meses, tá, e fazer uma média, né, de quanto você ganhou nos últimos 12 meses, você tem que saber quanto você ganhou no mês que teve menos e quanto você ganhou no máximo, assim, qual que foi o mínimo e qual que foi o máximo nesse último ano, e aí, a recomendação é nivelar pelo mínimo, assim, então, considerar, assim, da média para baixo, né, de quanto você ganhou nesses últimos 12 meses, tá? Legal. Então, o segundo ponto, se o pessoal quiser perguntar, pode mandar aí nos comentários, tá bom, gente? Por favor. Principalmente essa parte de que quando não é muito constante, né, mas, eu acho que é importante realmente você saber a média, assim, sabe, de quanto você ganha e estar preparado para os meses que você, os meses e os períodos, né, que você ganha menos. Daí, o segundo ponto é anotar os gastos. Acho que foi o Jorge que comentou, né, sobre a importância de anotar os gastos, de saber com que gasta, né, então, assim, eu recomendo todo mundo ter um papelzinho, uma folha de sulfite, um caderno, melhor ainda, se for um caderno, para anotar esses gastos. Tem gente que gosta de planilha, tem gente que usa aplicativo, não importa o jeito, importa o que vocês façam. Anotem, né? É, anotem, então coloca lá, faz uma tabelinha, qual que foi a data, o que que você gastou, o valor, e da onde que saiu o dinheiro, então eu coloquei aqui no exemplo, né, então dia 5 de maio, já vai entrar o aluguel, que é mil reais, vai sair da conta corrente, dia 10 entra a luz, que é 100, vai ser pago no dinheiro, então assim, antes do começo do mês, já coloca os gastos fixos, então gastos com aluguel, água, luz, telefone, internet, algum condomínio, alguma taxa que você paga, então todos os gastos essenciais, já coloca antes do começo do mês, tá? E esse boleto pessoal, é um dinheiro que você, é recomendado que vocês separem para investir, tá? Que vocês separem para vocês, assim, para o seu eu do futuro, tá bom? Gostei, o seu eu do futuro. Isso aí. É bom a gente ter essa visualização, né, porque ajuda também a gente até quebrar algumas crenças, né, que limita a gente de algumas coisas, então esse exemplo que você deu é bem bacana, né, visualizar o seu eu do futuro. Boa. Exato. E aí, assim, no final do mês, né, dá para fazer um levantamento geral de o que você gastou, né, então o mais importante de anotar é você revisar depois, né, então dá uma revisada no que você gastou, em que área que você gastou mais, o que dá para cortar, né, então tem até o pessoal que fala assim, ah, vou só até ali de Uber, ah, é rapidinho, é só cinco reais, é só dez reais, aí no fim do mês gastou quinhentos reais de Uber, né, então é de pouquinho em pouquinho que o dinheiro vai embora. Então, é importante criar esse hábito de anotar tudo, principalmente com relação ao seu negócio, tá, então o seu negócio, você tem que controlar as finanças, né, você tem que controlar com o que você gasta, mesmo que seja, sei lá, um ovo que você comprou, parece assim, ah, não vai fazer diferença, mas faz, né, quando junta tudo no final do mês faz, então criem o hábito de anotar tudo, né, e aí comecem pelos gastos fixos, isso vale também para a questão do empreendedor, né, o aluguel do ponto, ou então quais materiais necessários que você precisa ter para vender o seu produto, né, então coloca todos os gastos físicos e diariamente adicione essas despesas, né. Para os empreendedores, eu recomendo que façam duas separadas, né, um para o negócio, uma tabelinha para o negócio e uma pessoal, né, para controlar os dois. Isso é indispensável. Uhum. E daí, a Rô tinha até comentado comigo, né, que a importância de falar desse assunto é que sempre atrás do empreendedor tem uma pessoa física, né, tem uma pessoa que ela precisa se organizar financeiramente, então, provavelmente, se a pessoa física é desorganizada financeiramente, como empreendedor também, vai ser desorganizada, né. Então, é... A partir do momento que você consegue colocar essa disciplina, você consegue levar para o seu empreendimento e vai ter, consequentemente, mais sucesso no seu empreendimento também, através desses controles, tá. Então, desafio todo mundo que está assistindo aí, fazer um desafio de 30 dias, anotar todos os seus gastos, para depois revisar, e ver o que pode reequilibrar, né. Desafio aceito. Legal. Então, ó, coloquei um exemplo aí, tá. Então, vamos supor que eu ganho dois mil reais por mês, tá. E aí, de gastos fixos, como eu comentei, é, despesas como aluguel, né, água, luz, eu tenho mil e quinhentos reais. E aí, sobra quinhentos. E aí, você, em casa, você vai listar as categorias que são importantes para você. Então, eu coloquei aqui no exemplo, alimentação, transporte, saúde, lazer. Coloquem as categorias que são importantes mesmo. Cinema, por exemplo, entre lazer, balada, entre lazer. Agora não pode balada, né, mas quando voltar. Por favor. Musculação, entre em saúde. Educação, poderia colocar um campo a mais, né. Beleza, né. Tem mulherada aí, gosta de gastar com salão, e tal, pode colocar roupas também. Então, coloquem as categorias que vocês gastam todo mês, tá. Que para vocês são importantes pelo menos um pouquinho todo mês, sem que gastar. E isso é muito individual. Por isso que é importante esse autoconhecimento do que você gosta de gastar, né. E aí, conforme a importância que você dá para cada categoria, você vai selecionar o que sobra e dividir entre todas elas. Tá bom? É porque daí você não... Já tem um controle, né, por exemplo. Digamos, né, que a gente poderia sair para jantar e gastar toda sobra. Númia. Sendo que você tem outras coisas também que você gosta, né, e pode gastar também. Aí acaba que vai extrapolar um pouquinho. É importante. É, exatamente. E aí, naquele caso, né, se você já separou ali 250 para alimentação, né, e aí chegou dia 23 de abril e você já gastou 250 reais. Aí o que você faz, né? Aí você vai ter que reequilibrar. Então, você vai ter que ou fazer uma renda extra, né, ou você tira de algum outro lugar que você não usou. Por exemplo, ah, lazer esse mês não usei. Fiz um lazer mais barato, né, assisti um Netflix em casa, fui na praça, então não gastei com lazer. Daí faz o remanejamento para alimentação, mas aí saiba que você tem 100 reais até o dia 31 de abril, né? Então, é importante colocar esses limites e se disciplinar. Ter esse controle, sabe? Porque senão a gente entra numa bola de neve, né? Então, nunca vai, sempre vai sobrar mês e faltar dinheiro. Sempre vai ficar nesse ciclo de sobrar mês e faltar dinheiro, né? Boa. Aí, a terceira dica é definir os limites, tá? Então, qual que é a recomendação? É que 55% seja destinado a esses gastos essenciais. Então, é de todo o seu salário, né? De todo o seu salário líquido que você ganha, 55% seja para esses gastos essenciais. 10% é para ser livre, pode ser para você gastar com o que quiser, para você ter esse dinheiro, assim, mais folgadinho, né? Para você comprar roupa, fazer uma coisa diferente, né? Então, separar esse dinheiro para você também. 10% para a aposentadoria, então, pensando no futuro. 20% para os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, se você tem um objetivo de fazer uma viagem, né? Nas férias, ou então, no futuro, se você deseja ter uma maior estabilidade na sua vida, né? Financeira. Então, colocar esses objetivos e 20% do seu dinheiro tem que ser destinado para investir para esses objetivos, tá? Então, não adianta querer fazer uma viagem para a Disney se você não se programou. E aí, você vai fazer dívidas, né? Então, o ideal é você se preparar antes, pagar a sua viagem antes, com esses 20% do seu orçamento, né? E aí, sim, ir tranquilo. Então, é só um exemplo, né? Cada um tem os seus sonhos, seus objetivos. Mas é legal você fazer um planejamento para conseguir dividir o seu dinheiro, né? E aí, 5% é para a educação. Porque é bem importante para que a gente ganhe mais, que a gente invista em nós mesmos, né? Que a gente invista no nosso conhecimento, seja para comprar um livro, seja para pagar um curso online. Então, 5% para investir em si mesmo e aumentar o potencial de salário, assim, né? Tipo, de quanto você ganha. Fazer um curso de marketing, né? Para conseguir vender mais. Alguma coisa do tipo, tá bom? Legal. Ficou bem legal essa divisão por categoria, assim. Eu achei bem objetiva, Suzana. E bem claro, né? Às vezes, a gente acha que se planejar financeiramente é uma coisa que não vai dar certo, né? Porque, geralmente, a gente tem muito mais, digamos, uma pessoa desorganizada. Ela sempre vai começar com dívidas, né? Então, a primeira coisa que ela tem que definir é pagar as dívidas, né? Como ela vai pagar essas dívidas para depois começar a poupar? Ou não? Dá para fazer esse planejamento mesmo endividado? Dá para fazer esse planejamento mesmo endividado, né? Então, separar uma porcentagem para você juntar. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Mas separar uma porcentagem para você pagar essas dívidas e uma porcentagem para você investir. Então, varia muito caso a caso, né? Varia muito da quantidade de dívidas que possui, do valor das dívidas, de quanto ganha. Cada caso é um caso, né? Mas, assim, dá para fazer os dois sim. Legal. O Jorge comentou aqui do seu comentário, né? Do seu exemplo sobre viagem. Ele falou assim, com certeza, a pior coisa é você se endividar para viajar. Voltar da viagem, ficar pagando por um ano até as próximas férias, realmente é bem triste, assim. Deve ser bem triste você voltar e continuar pagando, né? Esse lazer, né? Que já passou, que você já usufruiu, mas ainda está pagando. Exatamente. Por isso que é legal se planejar, né? E aí você vai tranquilo, né? Porque aí quando você voltar, você já pode pensar nas próximas férias, né? Já pode começar a pensar na próxima aventura, assim, né? Boa. E aí eu coloquei esse número chocante, né? Que 66,5% dos brasileiros são endividados, né? Então saiu um artigo recentemente com esse dado atualizado, né? Então é bem chocante, né? Que a maior parte dos brasileiros realmente tem dívidas, né? E por que as pessoas têm dívidas? Né? Por que será? Né? Porque as pessoas realmente não se organizam, né? Então a quarta dica é exatamente essa, né? Se organize para quitar as suas dívidas. Né? Então se você tem dívidas, as taxas de empréstimo para a sua empresa serão mais altas. Então você tem dívidas no seu CPF, né? Você tem o nome sujo. Então isso faz com que o banco tenha uma desconfiança de você, né? Isso faz com que ele aumente as taxas de juros. Então é muito importante se organizar para quitar essas dívidas, né? Tem gente que não sabe nem quanto de dívida que tem, né? Porque é natural do nosso cérebro, assim, ignorar assuntos difíceis, né? Evitar o sofrimento, né? E a dívida é o sofrimento, assim, né? Mas a gente tem que encarar, né? Porque é que nem eu coloquei a foto aí, vai virando uma bola de neve. Os juros das dívidas, principalmente de cartão de crédito, gente, dever para a banca é a pior coisa que tem, né? Porque eles cobram... Oi? Financiamento também, né? Financiamento, né? Eles cobram juros altinhos, né? Financiamento ainda depende muito do caso, né? Mas tem juros mais altos, mas cartão de crédito, assim, cheque especial, são juros abusivos mesmo, assim, né? E o banco se aproveita da gente, né? Da nossa falta de organização para ganhar em cima da gente, né? Então, basicamente, é isso. Então, quando a gente se organiza, né? A gente consegue fazer com que essa bola de neve se derreta, vamos colocar assim. Então, para vocês que têm várias dívidas, não sabem quanto tem de dívida, né? Entra lá no site do Serasa, vejam quais são as dívidas que vocês têm e vão matando uma dívida por vez, né? Então, é que nem o Jack, né? Vamos por partes. Então, primeiro, vamos começar pelas dívidas mais simples, né? Então, as mais baratas e depois para as mais difíceis. Mas é importante ir pagando, não deixar para o futuro, porque no futuro vai estar aquela catástrofe, aquele dinheiro que você não sabe para onde tirar, e aí você entra em desespero, né? Então, o ideal é focar no agora, né? E se organizar para pagar a dívida mais simples primeiro e aí ir aos poucos para as demais. Olha essas dicas, gente. E aí, existem dívidas que se vocês negociarem, vocês podem ter descontos de até 90%, né? Então, uma dívida de 100 reais pode ser virar 10, né? Então, existem grandes descontos mesmo se as dívidas forem negociadas. Então, não tomem, assim, aquele valor que está aparecendo como que você deve, né? Como é aquilo e ponto, né? Então, se você negociar, você consegue um desconto muito bom. Até 90%, né? Você tinha comentado agora há pouco, por exemplo, da pessoa entrar no site do Serasa e ver quanto que ela tem. Eu ia comentar isso, né? De repente, você consegue esses descontos, né? Que são, nossa, a salvação para quem quer liquidar a dívida, né? Então, é sempre ficar atento a isso. E aí, tem até dívidas que é possível parcelar. Então, dependendo do... de quem... para quem você está devendo, né? Para a instituição que você está devendo, eles possibilitam esse parcelamento da dívida. Então, fica até mais fácil, assim, de você se organizar e pagar parcelas menores para ir quitando essas dívidas aos poucos. E aí, eu coloquei da importância de juntar uma reserva de quitação, né? Então, se a dívida for um valor, assim, muito alto, é legal fazer uma reserva de quitação e pagar essa dívida à vista, né? Porque você consegue negociar de uma forma mais fácil. Então, dá para ir... Ou se você não conseguir parcelar, né? Você pode ir juntando mês a mês uma parte do seu orçamento, né? Justamente para quitar essa dívida. Porque assim, gente, depois que vocês tiverem um nome limpo, sem dívidas, com a consciência tranquila, né? Daí vocês vão... podem até alavancar a empresa de vocês de uma forma mais segura, né? Com juros mais baixos, né? Porque a gente sabe que o empreendedor, muitas vezes, ele precisa de uma renda um pouco maior para investir no próprio negócio, né? Só que não é sábio fazer isso com juros altíssimos. Porque a chance de você pagar, se você colocar no papel, o retorno que você vai ter com o negócio, e tudo mais, varia caso a caso, mas a chance de você conseguir pagar vai ficando cada vez mais difícil, né? Quando você é endividado. Então, o ideal é se organizar mesmo para quitar, e aí conseguir esses juros mais baixos, tá bom? Boa. Até porque, assim, a gente está diante de uma crise, né? Onde as incertezas são bem grandes, né, Suzana? Então, todo cuidado, né? Com relação a, assim, endividar depois que está tranquilo, é super válido, né? Com certeza. É muito essencial, assim, pensar no futuro. Minha tela ficou branca, não sei, agora sim. Ah, tá. Agora eu queria fazer uma pergunta, né, pessoal? Gente, hoje, pensando no hoje, se quebrasse um cano na sua casa, você teria dinheiro para pagar? É, eu teria... Assim, tipo, num lugar crítico que você precisa arrumar, sabe? Vocês teriam dinheiro para pagar? Podem responder aí nos comentários, gente. Já pensaram nisso? Se acontece alguma canistória, sei lá, está chovendo bastante aqui em São Paulo, né? Teve rajada de vento, o telhado voou. Exatamente. Pode passar. E aí, se um dente quebra, gente? Se o dente da frente ainda quebrar, vocês vão ficar lá, banguelos? Ou vocês teriam esse dinheiro ali, bate pronto para pagar o conserto? Uma emergência, né? É, uma emergência. Ou então, vamos supor que você tem um carro de churros, né? E o carro quebrou. Ou seja, é seu meio de trabalho, né? Sua forma de ganhar o seu pão de dinheiro ali e o carro quebra, né? Acontece alguma coisa, não dá para você sair com ele. Enfim, você precisa arrumar de qualquer jeito, né? Senão você não consegue nem trabalhar. Então, quando acontecem essas coisas, né? Vocês têm dinheiro em caixa para arcar com isso? Ou vocês se desesperam, né? Então, a quinta dica é uma das mais importantes. Na verdade, até foi um dos temas da live, né? Que é a reserva de emergência, né? Então, a importância de construir essa reserva de emergência, né? Por quê? O que significa essa reserva de emergência, né? Então, é uma proteção contra eventos inesperados, mas que podem acontecer a qualquer momento. Então, essas coisas não tem como a gente prever, né? Tipo, ah, daqui a dois meses, provavelmente, meu carro quebre. Não, ele pode quebrar a qualquer momento, né? Então, a reserva de emergência é um colchão, que a gente fala. É uma proteção, como se fosse um abraço de mãe, assim. Para a gente ficar com a consciência tranquila, né? Para a gente conseguir dormir tranquilo, caso alguma coisa ocorra, né? Então, mês a mês, se vocês não têm essa reserva de emergência, né? A resposta para as perguntas anteriores foi não. Então, mês a mês, separe o valor para a sua reserva de emergência, tá? R$50,00, R$100,00, se vocês puderem, né? Mas é muito importante separar esse valor mês a mês para criar essa reserva. Boa! E aí, um ponto importante, que muita gente erra. Tem gente que espera sobrar para guardar. E a reserva de emergência tem que ser uma prioridade, tá? Então, não espere sobrar. Separe no início. Então, lembra que eu coloquei lá as contas essenciais, aluguel e tal? Coloque a reserva de emergência como se fosse um boleto para você mesmo. Então, como se você tivesse que pagar um boleto, já tira esse dinheiro da conta, coloque em outro lugar, né? Mas guarde essa reserva de emergência já no início do mês, tá? Então, a recomendação é que quem é CLT, né? Essa reserva de emergência tem que ser seis meses do custo de vida. Não é o valor do salário que você ganha hoje, mas é o valor que você gasta, né? O quanto você precisa para viver. Então, quando vocês fizerem esse levantamento, né? De quanto vocês... De todos os gastos de vocês, vocês vão ter esse valor. E aí, o valor total da reserva de emergência é seis vezes esse valor para quem é CLT. Aí, pode passar. No mínimo, né, Suzana? Isso, no mínimo. E aí, para quem empreende, é no mínimo 12 meses o seu custo de vida, tá? Por quê? Todo mundo fala assim, nossa, mas 12 meses é muito tempo, né? Por que eu preciso ter guardado 12 meses? Porque pode acontecer uma pandemia, né? Quanto tempo que a gente está na pandemia do COVID, né? Muita gente ficou desempregada, né? Muita gente não pôde trabalhar. Então, essas pessoas entraram em desespero, né? Triste. Mas a importância da educação financeira é justamente essa, gente. Ter o conhecimento para a gente fazer diferente. Se vocês virem essa live e não fizerem nada, não adiantou, gente. Não adianta nada. Então, para ter resultado, precisa entrar em ação, tá? E a reserva de emergência é importante principalmente para quem tem baixa renda, tá? Para quem tem baixa renda é extremamente importante. Porque quem tem muito dinheiro não vai se preocupar com isso, né? Tipo, quem está lá guardado dinheiro investido e tal, vende uma casa, vende um carro, está tudo bem. Quando aconteceu uma emergência dessa, né? Mas quem tem pouco dinheiro, às vezes não tem de onde tirar. Não tem com quem contar, às vezes, né? Então, isso evita realmente aquele sofrimento na hora da dificuldade, tá? Então, se preparem com essa reserva de emergência. Que é um ponto, assim, muito importante para ter tranquilidade, para conseguir respirar, né? Porque quando está ali no fundo do poço, né? Você não consegue nem pensar em como solucionar os problemas, né? Você só consegue ficar pensando ali em como a situação está difícil, né? E com a reserva de emergência você consegue esse respiro, né? E trazendo um pouco também, Suzana, como você disse no início, né? Isso reverbera também, né? Essa condição de você ter uma reserva de emergência e poder estar tranquila na sua qualidade de vida também, né? E da família ali que não está desesperada, não está naquele sofrimento do desespero de não ter o que fazer, não ver saída, né? Não é solução para esse sofrimento, né? De estar endividado, de não ter com quem contar e não ter o que fazer. Vai estar ligado diretamente com a qualidade de vida dessa pessoa e da família, né? Com certeza. Vai trazer uma proteção para a família inteira. Boa. E aí eu coloquei, né? Onde que é indicado deixar esse dinheiro da reserva de emergência, né? Então hoje a recomendação é investir em CDBs de bancos digitais. O que significa isso? Tem alguns bancos digitais, né? Que eles, o dinheiro que você deixa lá, ele rende 100% do CDI, né? É como se fosse a taxa básica, assim, tipo, prima da taxa Selic, né? Então, quando você deixa o dinheiro lá, você não está perdendo o dinheiro para a inflação. Você diminui essa desvalorização do seu dinheiro. Então ele fica lá rendendo, mesmo que um pouquinho só, mas ele fica lá rendendo esses juros, tá bom? Então, deixa esse dinheiro em CDBs de bancos digitais ou invista no Tesouro Selic, tá bom? E é legal você mensurar isso, porque, assim, dentro, né, desses investimentos, por mais que seja pouco, ainda consegue ser um pouco maior que a poupança, né? A própria poupança, que é a cultura que o Brasil tem, né? Que o brasileiro tem, achar que a poupança, né, está rendendo. É, eu sempre comento, assim, nas minhas consultorias, né? Que quando a gente, vamos supor, deixa embaixo do colchão, a gente não deixa no banco, a gente deixa o nosso dinheiro parado, visualmente, né, ele está lá parado, não está acontecendo nada. Mas existe uma coisa chamada inflação, que nosso dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo, né? Então, de acordo com, depende do que você compra, né, mas as coisas parecem estar mais caras, mas é o nosso dinheiro que estava desvalorizado. Então, quando o dinheiro, ele fica parado ali, guardado fisicamente, fora do banco, sem estar investido em algum lugar, ele está perdendo valor. Você não vê, mas ele está sendo desvalorizado. Outra opção é a poupança, né? E a poupança, ela rende 70% da taxa Selic, né? Então, é 70% desse CDI, digamos assim. Então, ela rende muito menos também, e também perde para a inflação, né? Então, é um investimento que é mais seguro, indicado, porque você pode tirar a qualquer momento para uma emergência, é CDB de banco digitais mesmo, ou Tesouro Selic. Tem vários bancos, né, onde você pode abrir uma conta digital gratuita, e eles oferecem, né, esse diferencial, né, que os outros bancos, né, os físicos, não conseguem oferecer ainda. Isso é muito bom. Exatamente. Aproveitar, né? Procurem, gente. A Suzana está trazendo aqui, ó, não precisa entender de investimento, não precisa entender do que está rendendo na Bolsa, quanto é, né, de taxa de inflação, mas ela está trazendo aqui de uma forma bem didática para a gente entender o quanto é importante a gente, mesmo que o dinheiro não, essa reserva de emergência esteja lá parada, ela não pode estar parada de qualquer forma, né, porque daí ela está perdendo valor, está desvalorizando, e no final das contas, né, seria interessante que a gente deixasse essa reserva de emergência, né, lá no banco digital, rendendo, né, em CDB, CDI, ou, para quem entende um pouco, né, investir no Tesouro Selic. E aí eu trouxe uma frase, né, do maior investidor de todos os tempos, né, o Warren Buffett, que ele fala assim, não importa quão sereno o dia de hoje possa ser, né, o amanhã é sempre incerto, não deixe essa realidade assustar você. Então, a gente sabe que não dá para prever o que vai acontecer no dia de amanhã, e para quem está preparado, tudo bem, mas para quem não está, isso pode ser uma aflição, né, Então, a dica é, se preparem mesmo para que esse futuro não assuste, né, para que a gente tenha tranquilidade. Até porque, né, Suzana, a gente está numa pandemia, como você bem lembrou, há um ano, né, um pouco mais de um ano, então, assim, esse amanhã está tão incerto, né, que alguém disse no meme, alguma coisa assim, parecida no Facebook, que eu ouvi ontem, que é um fundo sem, a gente está descendo ladeira abaixo, nunca chega no abaixo, né, sempre tem essa, esse, essas surpresas, né, do amanhã, ele é bem certo, então, quanto mais seguros a gente estiver no presente, né, melhor ainda. Com certeza. Ó, aqui está os, os contatos, né, da Suzana, Instagram, Suzana.consultoria, o e-mail, Suzana.matsu.gmail.com Suzana, consultora em finanças, aí tem os créditos, né, que ela colocou, e não sei se ela vai disponibilizar para alguém, depois, mas aí a gente pode conversar, quem quiser, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, sobre o, o, a consultoria, Suzana, a Iona comentou aqui, com a consultoria da Suzana, percebemos que existe um caminho real para conquistar a liberdade financeira, então, começamos a fazer investimentos, que é exatamente o que você colocou, é, caminhos, né, você apresentou caminhos reais, não, é, de uma forma bem, bem, é, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, não trouxe nada mirabolante, assim, que fosse fora da realidade, né, e ainda, né, ela comentou aqui a questão da liberdade financeira, né, porque eu acho que é isso, né, quando a gente está tranquilo financeiramente, né, com, já conseguiu quitar as dívidas, tem uma reserva de emergência, e consegue fazer, né, como você colocou ali no gráfico, essas divisões, ter esse controle, né, a gente fica muito, se sente livre mesmo, né, liberto, né, de um grande sofrimento, digamos assim, né, porque você tem essa, essa visão de que você está mais tranquilo, e essa certeza também, né, aí ela coloca aqui, então começamos a fazer investimentos, é verdade, porque você está tranquilo, aí sim você vai começar a pensar em fazer investimento, né, por exemplo, uma pessoa que está assistindo a live, que esteja endividado, que ainda não tem essa disciplina, se a gente estivesse falando só de investimento aqui, para ela ia ser bem surreal, né, ela ia passar direto da live, ia procurar outra coisa, mas não, então você traz essa segurança, né, para a gente, para a gente começar a se policiar, ter essa disciplina, criar uma rotina no nosso, na nossa vida financeira, e não olhar para ela como uma parte separada da gente, né, ou do nosso negócio, e fazer-se pensar e já investir, isso é bem bacana. Ai, com certeza, né, eu sempre falo que, até obrigada pelo comentário da Iona, mas eu sempre falo assim que é importante a gente separar essas categorias, né, e pelo menos esses 20 a 30% para investir, porque a partir do momento que a gente investe, a gente vira o jogo, né, então, a partir do momento que a gente está endividado, a gente está perdendo, porque a gente está pagando juros para o banco. Quando a gente investe, a gente vira o jogo, a gente está ganhando, porque esses mesmos juros, né, que o banco cobra da gente, eles vão pagar para a gente emprestar dinheiro para eles, né, então investir é isso, nada mais é do que ganhar esses juros através de emprestar dinheiro para outras instituições, né, Então, quando a gente consegue se planejar, e realmente fazer render esse dinheiro, é como se a gente estivesse dormindo e o dinheiro está lá trabalhando para a gente, né, então, por isso que é um tema que eu sou apaixonada, assim, né, essa liberdade financeira realmente é possível, realmente, quando a gente consegue ver de outra forma as finanças, né, todo esse caminho de investimentos e planejamento fica mais fácil. Bem mais fácil. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, vão mandando aí, coloquei no Instagram dela, né, ela sempre traz dicas bem bacanas, lá nos stories, né, no feed, arroba suzana.consultoria, se tem alguma pergunta para fazer, o Gabriel está aqui assistindo com a gente, o Gabriel Viana, ele comentou show a live, o Jorge também colocou arrasando na live, vocês duas, a Iona colocou aqui, né, sobre aquele comentário, né, de você apontar um caminho real para conquistar a liberdade financeira e pensar já em investimento, ela colocou também um complemento, inclusive fazer as economias necessárias, né, você apresentou isso para a gente, né, não é nada fora da nossa realidade, né, aquilo que é necessário. Isso é bem bacana também. E saber priorizar, né, então se você tem o objetivo de quitar as dívidas, então separe, coloque limites em você mesmo, né, coloque limites ali para a questão dos gastos em transporte, alimentação, né, nas categorias, e para realmente priorizar o pagamento dessas dívidas ou investimento, né? O Joveni colocou, né, sobre o tema, sim, sim, reserva é prioridade, emergências, e sempre acontece, né, a gente tem ilusão de achar que o pior não vai acontecer com a gente, ou alguma coisa inesperada não vai acontecer dentro da nossa zona de conforto, e não é, né, Na verdade, a qualquer momento a gente pode ser surpreendido com o dente quebrado. Sim. É, são coisas inesperadas, então vai precisar ter uma reservinha para essas eventualidades, né, sobre aqueles exemplos que você trouxe, o Jorge, precisa ter reserva de emergência, deveria ser o primeiro investimento das pessoas. Boa, Jorge. Eu acho que é um investimento mesmo, né, não é uma reserva de emergência, né, deveria ser um investimento mesmo, olha, vai acontecer, vai ter algum problema, você tem que ter essa reserva. A Iona também colocou, pensar que estou aprendendo muito sobre esse assunto tão pertinente, e assim poder ajudar minha filha a não sofrer tanto no futuro com essa questão do planejamento financeiro. Legal, Iona, mais uma vez trazendo aqui, né, o post, né, o stories da da Suzana lá no Instagram, onde ela traz os dados, a notícia, né, a matéria da InfoMoney, em que traz esse essa triste, esse triste dado, né, Suzana, porque é triste você pensar que para uma, por exemplo, de seis gerações, se demora basicamente seis gerações até que uma pessoa consiga estudar na família. Isso é muito triste, né? Sim, muito triste, assim. E é uma questão também de oportunidades, né, primeiro a gente precisa ter oportunidade de educação de qualidade para todo mundo, né, e a gente tem que ter essa mudança de cultura também, né, das famílias incentivarem também, né, eu vi que a evasão escolar muitas vezes é por serviços domésticos, né, ou porque tem que trabalhar, né, então, quando a nossa sociedade melhora, né, as oportunidades para as pessoas vão surgir, né, e elas vão ter condições de realmente dedicar aos estudos, né, então, é uma progressão, né, então, a partir do momento que as pessoas conseguirem estudar mais, né, vão ter como consequência melhores empregos, melhores rendas, né, e assim por diante. Então, começa desde a infância, né, começa desde a infância incentivando a cuidar do dinheiro, né, que a Iona falou da filha, e também incentivando a questão da educação. Legal. É super importante, né. A Pamela comentou aqui também muito importante tudo que vocês trouxeram, ainda mais pontuando que até mesmo os endividados podem começar a fazer reserva. Sim, e é os que precisam fazer reserva, né. Com certeza. Quem está endividado tem que começar a montar essa reserva de emergência, quitar logo essas dívidas, se livrar, né, e aí bola para frente para virar investidores. Ora. Estamos chegando ao final, gente. Ah, está tão bom o papo. É muito legal quando a gente traz aqui esse mês, o Teia Butantan trabalhou bastante, Suzana, com a questão, né, com, trouxe várias, várias atividades com o tema, né, sobre finanças, porque a gente entende que realmente é um tema propício, né, uma vez que a gente está vivendo uma das, uma das, não, a maior crise sanitária mundial que a gente está vivendo, né, e ela vem desencadeando uma crise econômica também sem precedentes, e num país emergente como o nosso, né, a gente fala emergente que ainda está em desenvolvimento e tem muitas questões, como você acabou de pontuar, de desigualdade, né, enraigada, né, trazendo há muito tempo, é super importante que a gente comece, né, a fazer esses planejamentos, né, de uma forma consciente, de uma forma, né, como os capricornianos bem aterradas, né, com o pé no chão para poder visualizar um futuro melhor, né, não ficar só no discurso ou na pauta, né, desse, não do minimalismo, né, da banalização do assunto, mas de uma forma real, né, sem romantismo, né, o Brasil precisa, os brasileiros precisam urgente cuidar da saúde financeira, né, eu sempre atrelo esse nome, né, porque é aquilo que a gente comentou desde o início, né, você tem qualidade de vida quando as suas finanças estão tranquila, né, e não deixar para ouvir, para pensar nisso somente quando você está endividado, né, na hora do desespero, ali que você não tem solução, não tem um familiar, um parente, um amigo para ajudar. e a gente está, né, no momento em que o desemprego está aumentando muito, o auxílio emergencial agora não chega para todos, né, e quando chega, e esse ano, especialmente, no valor menor do que no ano passado, então a tendência, né, no geral, querendo ou não, ela é um pouco mais, será um pouco mais difícil, né, esse ano, as expectativas para esse ano não serão muito boas, mas se a gente começar a pensar, a racionalizar, né, de uma forma lógica esses conceitos de que dá para trazer, né, essa segurança financeira naquilo que você está vivendo na sua realidade, aplicar na sua realidade com disciplina, como você bem colocou aqui, né, é possível, sim, fazer toda essa mudança, né, nesses hábitos que não são bons, né, dos brasileiros. Com certeza. e a importância também de viver um degrau abaixo, né, que você ganhe um valor, mas que você não gaste todo aquele valor, né, que você se controle, se organize para gastar menos do que você ganha, né, para assim ter essa tranquilidade. Então, a gente sempre fala da importância disso, né, de viver um degrau abaixo, né, de realmente conseguir separar o dinheiro para o futuro, né, Então, essa é uma coisa que os brasileiros também têm que ter em mente, né, porque a gente tem uma cultura de ostentação, né, de associar sucesso a ter um carrão, sucesso a ter uma mansão, e na verdade não tem nada a ver, né, na verdade a gente tem que ser quem somos, né, o importante é ser quem somos da melhor forma possível, né. Então, fica aí a dica para o pessoal também desse ponto bastante importante. É nada melhor do que sermos quem somos, né, sem precisar mostrar nada para ninguém nessa cultura de ostentação. Isso é maravilhoso. Suzana, muito obrigada, nós não temos nem como agradecer essa... essa partilha, né, de tanto conhecimento, assim, de uma forma tão objetiva, tão didática aqui para a gente, né, nós do TIA, Butantan, da Adesampa, empreende aí, estamos bastante honrados aqui com a sua visita. Antes de você fazer suas considerações finais, o Jackson colocou aqui, o brasileiro tem a mania de querer ganhar dinheiro fácil e rápido, e isso não existe, também de viver uma vida aparente aos olhos dos outros. Esse tema é importante para aprendermos a lidar com essas questões. Parabéns às duas pela live. Joveni colocou aqui também parabéns. É bem legal a gente tirar realmente, Jackson, né, sair dessa... dessa ilusão que a gente vive, né, de ganhar dinheiro rápido. O empreendedor é assim também, né, quando a gente abre um negócio, acha que já vai começar a lucrar, né, no primeiro mês, não é? Tem um trabalhinho aí a ser feito com principalmente planejamento financeiro para que essa prosperidade financeira, né, venha. E a nossa relação com o dinheiro também mude, né, como você colocou no início. Muito legal mesmo. Suzana, muito obrigada mesmo, né, se quiser deixar algum recado, alguma mensagem, pode ficar à vontade. Então, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, né, admiração gigante pela iniciativa, né, de ajudar os empreendedores, né, é um trabalho muito importante, um trabalho social muito importante, assim, e minha admiração por vocês só aumentou, assim, então, parabéns pela iniciativa e se tiverem dúvidas aí, podem mandar para mim, tá bom? Vou estar à disposição de vocês. Legal, obrigada. pessoal que está acompanhando, ah, Amanda chegou agora, Amanda da Cruz, parabéns, Mazumi, aqui é sua amiga. É minha amiga. Deve conhecer. Bacana. Obrigada aí por estar acompanhando a gente, Amanda. Pessoal que não assistiu, que perdeu por algum motivo, está trabalhando, está ocupado, a live fica salva, então, quem assistiu, compartilhem com os amigos, com os familiares, com as pessoas que precisam ouvir sobre esse assunto, sobre esse tema, né, eu acho super pertinente, inclusive para nós, né, dar uma olhada, né, no final do mês, no final, no meados do mês que vem, ver se a gente, né, como que está o desafio aí que a Suzana colocou para a gente, se a gente está conseguindo ou não, o que está faltando, quais os gastos que a gente vai ter que tirar no mês, né, Spotify, Deezer, Amazon Premium, os streamings agora também, né, Suzana, estão conquistando a gente de formas bem sutis, né, e a gente está indo lá, assinando tudo, para assistir uma série, um seriado, e o dinheiro está indo, né. Sim, tem que tomar cuidado. Muito cuidado, isso está bem na disciplina, né, na auto-observação. Suzana, gratidão, pessoal que acompanhou a live, muito obrigada, né, por estarem aqui conosco, continuem aqui na página da Dezampa, o dia todo, né, de segunda a sábado, nós trazemos assuntos para pequenos, nanos e microempreendedores, ou para quem quer começar a empreender, temas relevantes, né, então acompanha aqui a página da Dezampa, tá bom? Obrigada, Suzana, tem um excelente final de semana aí para você, obrigada aí pelo tempo, né, desprendido aqui conosco, tá bom? Obrigada, Rosana, obrigada a Dezampa, toda a organização aí. Até mais. Já falo com você, beijo. É isso, pessoal, terminamos mais uma live aqui pelo Teia Butantan, eu vou pedir para quem acompanhou a live, se puder, por favor, né, responder aqui o link de avaliação da nossa atividade, é bem importante para a gente, para a gente continuar trazendo conteúdos que sejam realmente relevantes, né, para vocês, que ajudem, agreguem nos negócios de vocês, tá bom? Temos aqui nos comentários também, várias, vários recados, né, da Dezampa, tem o Green Hub, né, o Vitec, todos aqui estão no, nos comentários, atendimento ao microempreendedor, que a Dezampa oferece com os analistas, e o COI, tá bom? Ciclo de orientação individual para os empreendedores. Muito obrigada, né, tenham todos um bom final de semana, quem puder, fique em casa, se não puder, continue utilizando máscaras e cuidando da higiene pessoal. Até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!